Hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente, vamos visitar aqui um local diferente. Temos demorado para fazer vídeo, né, Paty? Temos estado bem corridos aqui na América. Já estamos aqui há oito meses? Oito meses. Oito meses morando no Colorado. E hoje vou mostrar aqui uma coisa que a galera aqui do canal vai gostar, que é um encontro de toyoteiros, chama Colotoyo. E agora nós estamos aqui no mês de maio e como vocês podem ver ali em cima das montanhas, nessa parte aqui já está sem neve. Tem uma parte ali para trás, umas montanhas mais altas que ainda tem, mas essa aqui já secou. Já secou não, já derreteu. Chegamos aqui, Colotoyo Expo. Coloyota. Colotoyo Coloyota. Olha, cinco dólares a entrada aqui. Vamos já, acho que é aqui que já paga. Olha só, os toyoteiros de plantão, olha. Isso aqui mata a saudade dos nossos tempos de... Olha essas Lexus que lindas que elas estão. Lembra nossos tempos de Paquembu, né, Paty? Encontro no Paquembu lá em São Paulo. Muito legal. Muito cachorro, né? Tá vendo, meu bem? Não somos só nós aqui que somos toyoteiros, olha. Tem uma par deles, olha. Olha lá, e Prado Clube Brasil vai estar representado aqui no encontro. Olha lá, e a galera já vem, já monta a mesinha, traz comida, monta a barraca. Esse stay on trail é muito legal. A gente paga pra eles 25 dólares por ano. Eles mantêm as trilhas, organizam tudo. Muita gente vendendo peça, olha. É bem tipo o Paquembu em São Paulo mesmo. Nossa, e os níveis de preparação dos carros, olha. Olha que máximo. Ah, umas Land Cruisers antigonas, olha. Nossa, olha só que coisa linda que elas estão, olha. Esses carros custam uma nota aqui. A nossa, no Brasil, é conhecida como a famosa Toyota Bandeirante, né? Aqui leva o nome de Land Cruiser. Muito lindos. Olha que legal, tem um grupo de mulheres toyoteiras, olha. Muito lindos, Antônio. Olha o corpo. Carabelo. Aqui eles tem um grupo de Overlander Colorado. Olha aqui, aqui ele tem uma ideia diferente, olha. Ele fez o móvel só em uma parte e a geladeira em outra, né? Ficou bem legal. E aqui o próprio port-step serve como mesinha também. Muito legal. E a tenda também é bem legal, né? A gente encontrou um casal aqui que eles organizam umas trilhas e ela estava explicando como que ela faz para descer da barraca à noite e tal, para ir fazer o xixizinho dela, né? Aí eu falei para ela, eu tenho medo aqui, né? Eu não conheço o ambiente, ainda tenho medo dos ursos, né? De outros animais. Eu falo para o meu marido descer comigo e ficar vigiando, ver se não aparece nenhum urso para eu poder ir no banheiro. E por isso que talvez a nossa ideia de fazer uma passagem pelo teto solar pode ser que dê certo. Conversei aqui com ele e falou que nunca viu nada desse tipo. Pode ser uma coisa aí para a gente inovar aqui, né? Vamos ver. Ah, vou mostrar um sistema muito legal para vocês. Aqui é muito comum ter esse sistema para calibrar os quatro pneus ao mesmo tempo. Então eles já deixam esse sistema, normalmente, o compressor dentro do capô instalado. E aí eles já vêm com uma mangueira que já liga os quatro bicos ao mesmo tempo, para já calibrar os quatro pneus ao mesmo tempo. Bem curioso, né? Prático. Quanto é a cruz? Bastante mangueira. Ah, isso aí dá para fazer. Aqui o que eles estão fazendo é vendendo o compressor, né? Olha essa Toyota Limousine. Caramba, meu. Essa é a maior Land Cruiser que eu já vi. Que loucura, né? Long Cruiser, ó. Bem coisa de americano mesmo. Muito legal, né? Essa LX470. Na verdade é uma Land Cruiser, né? Quasei, ó. Olha que coisa linda. Quanto que eles estão pedindo? 14 mil dólares. Nossa, está com um pouco de ferrugem ali, mas... Vamos vender o nosso carro, ficar com essa também, né? Legal, né? Vamos? Vamos. A gente fica com duas, né? É. Vende o teu carro, né? Para que ter um... Santa Fé, né? Para que ter uma Santa Fé. Nossa, aqui tem um urso aqui dentro. Dois V8, né? Nossa, bebe. Aí você compra um posto de gasolina junto, como diria meu pai. Não, o bom é a gente ter um carro econômico que não gasta nada. Os pneuzinhos à venda aqui, ó. Muita coisa à venda aqui. Nossa, a Paty me chamou a atenção. O carro aqui, uma Toyota 100% elétrica. Não acredito. O cara fez uma transformação, olha. Que demais, né? Caramba, 30 quilowatts hora. E vi swap. Caramba. Que medo de tomar um choque aqui. É. Então aqui, ó. A bateria zona. Vamos ver o que ele fez aqui embaixo. Cadê o motor? Como é que ele fez? Ele colocou aqui, ó. Esse carro não tem catalisador. Porque nos Estados Unidos aqui é muito comum entrar embaixo e roubar o catalisador. Vocês acreditam? Não, mas eu estou com vontade de entrar por baixo ali. Você já pega mal? Cadê o dono do carro? Não está por aqui. Olha os painéis solares ali em cima. Vamos ver se dá para pegar aqui. Estou enfiando a câmera por baixo aqui. Depois eu vejo. Estou enfiando até sem ver aqui. Mais Land Cruiser. Toyota Bandeirante, quero dizer. Olha que legal. Olha aqui das mulheres, ó. Lady Older, Toyota. Olha essa, 1997, ó. Land Cruiser zona. Cara, lá no Brasil, quando a gente vê uma Land Cruiser dessa, a gente fica louco, né? O Japa aqui costuma encontrar umas, às vezes. Compra, depois vende. Aqui tem um monte. Aqui tem um intruso, Chevrolet. Mas também, porque aqui eles fazem uma geladeira tão grande, meu, que precisa ter toda essa parafernália, né? Mas é top. E o que eles vêm nem peça usada aqui, ó. Olha só, mais uma. A melhor parte é dentro. É, eu sei, é manual, eu vi isso. Beleza, legal. Oh, parece que é novo. Sim, ele só construiu, ele só conseguiu. Oh, that's so nice. New carpet, repostos. Uau. Look at that, the seats. So rare to see something like that. The color inside is so nice. Thank you. Será que tem que pedir autorização? Acho que não. Olha os pitbull. É, depois você... Desliga. Nossa, essa Land Cruiser aqui é maravilhosa, ó. Olha o espaço interno dela. Tem todos esses bancos aqui, isso aqui tudo é original. Muito linda, né? O espaço interno. Essa aqui, setentinha, é o ideal para a gente fazer uma viagem pela África. Dá para fazer uma casa lá dentro, perfeitinha. Fazer uma casa. Nossa, o cara falou que não vende ela de jeito nenhum. Ah, eu não venderia também. Então, falou que tem muito pouca dessas aqui nos Estados Unidos, né? E está super conservada, gente. Super, super conservada. Você não vê nada. É, tem carro muito mais novo aqui, muito mais detonado, né? Olha uma branquinha igual a nossa ali, ó. A gente chega lá, vamos terminar aqui, depois a gente dá a volta por lá. Mais uma Land Cruiser. Olha que legal como é que ela abre a porta, Paty. Ela abre metade para baixo e a outra metade para cima, tá vendo? Ah, legal. Isso aqui fez a plataforminha para deixar as coisas embaixo e dormir em cima. É. Aqui, ó. Mais uma igual a nossa. É. Olha, ficou legal essa escadinha por fora, né? Então, é. E aí, colocar no teto, né? É, essa escadinha já facilita para acessar ali em cima o rato. E amarra a pá já aqui, né? Já fica para fora do carro, não ficar estorvando lá dentro. Gostei. Engraçado, ele fez todo o corte aqui para aumentar o ângulo de saída e daí deixa esse tipo de guincho aqui que detona o ângulo de saída. Esse aqui é igual ao nosso. Ele é muito baixo. Tem um que ele fica em cima ali, não aqui embaixo. Aqui também, ó. Vamos ver a frente dessa também. Vamos ver a frente dessa aqui. Mas eu gostei dessa, da pá por fora, assim, amarradinha, né? Que aí tira a coisa de dentro do carro, né? Para desocupar espaço. Essa montagem aqui eu acho muito legal. Que coloca o guincho dentro do para-choque original. Então, você não precisa colocar aqueles para-choques super pesados. Você fica um negócio meio acoplado no original, né? Tá bom. Esse aqui está vendendo uns painel solar aqui. 200 dólares, cara. Meio caro, tem mais barato, hein? Olha que bonita essa Land Cruiser. Olha, mais uma aqui, ó. Essa é curtinha. Vamos nessa sessão aqui. Vamos terminar essa ali e depois a gente volta por ali. Aqui, ó. Mais lorrinha. Ó, aqui mais uma igualzinha a nós. Olha o esquema que ele fez, ó. Não, um gaveteiro ali. É top, profissa, né, Paty? Olha só essa aqui. Série 60. Que coisa linda. Eu nunca vi uma nesse estado de conservação. Olha só. Parece que saiu da fábrica. Olha só que coisa linda. Impecável. Meu, é muito igualzinha a feira lá do Paquembu. A galera vendendo. Aqui, ó. Mais uma Land Cruiser, né? Demais essa, né, Paty? Então, muito lendinha, né? É muito a feira do Paquembu, né? Bem o climão da feira do Paquembu. No Brasil podia ter umas feiras assim, uns encontros desses assim no final de semana também, né? É. Olha, essa aqui tá à venda, Paty, ó. Vim em 5 mil dólares, né? É. Prontinha pra trilha. Duro de comprar uma pronta assim. Quer dizer, a facilidade, né? Já tá pronta, é pegar e pôr na trilha. Não, e outras, né? Aí você não investe, investe, investe. Investe, investe, investe. Mas agora a gente não sabe o que tá por trás e o quanto que esse cara forçou isso tudo, né? Exatamente. Se a montagem tá bem feita, a qualidade dos equipamentos usados. Parece, assim, aparentemente que tá bem montado, né? Mas... Vou fazer uma pequena explicação aqui em português. Olha aqui, mais uma Land Cruiser aqui, ó. Que coisa linda. E os caras fazem um trabalho aqui muito bem feito. Essa aqui é mais uma série 60, só que essa aqui é mais longa, né? Por dentro, que coisa linda. Aqui como é que ele tava antes deles comprarem. Tudo enferrujado, ó. Eles tiraram aqui umas partes e reconstruíram. Olha lá as peças que eles fizeram. Olha, uma... Sem reformar, sem... Sem um trabalho ainda. A montagem como tá por dentro. Bem legal, hein? Que vontade de pegar uma dessa pra reformar. Mas vai trampo e grana, né? Quanto que tá essa aí? É, ele não tá vendendo, eu acho. Olha só que coisinha linda essa aqui, ó. Muito bonitinho. Sem contar que é a cor, hein, Paty? Laranjinha do jeito que eu gosto. Voltei aqui do lado da Electric, que eu achei muito legal. Então, essa aqui, ó. Electric Underline Land Cruiser e o EV Swap. Tô apaixonado por essa elétrica aqui. Olha só que legal aqui. Eles tão explicando pras crianças a importância de andar na trilha. De você não ficar destruindo o ambiente e tal. Eles são muito cuidadosos aí com essa parte de educação aqui. E de tentar preservar o máximo possível as trilhas. Eu falo muito isso. Tem vídeo meu aqui do canal que eu já falei sobre isso. Ixi, um capotou ali. Tem um vídeo no canal que eu já falei sobre isso. Que eu fui para os lugares ali no sul. E tinha muita trilha bem deteriorada. Porque as pessoas ficam querendo abrir novas trilhas e novas trilhas. Uma do lado da outra. E abortar um caminho que tá difícil. Só que com isso vai destruindo muito o ambiente. Então, aqui eles são muito regrados nessa parte. E esse pessoal aqui fica trabalhando nessa parte de conscientização. Que é bem importante permanecer na trilha. E preservar o ambiente o máximo possível. Para que os proprietários das regiões, das áreas, não fechem as trilhas. Então, aqui é o trabalho de conscientização que eles fazem. Então, para manter na trilha. Mesmo que tiver uma poça e tal. Você, se mantendo na trilha, passa por cima do tronco. Passa pelos obstáculos. E não corta caminho. Então, quando tem um caminho já pré-definido. Você faça o caminho pré-definido e não corte. Não faça um novo caminho. Se tem um obstáculo, alguma coisa, uma segunda trilha. Siga pela trilha principal. Se tiver um rio, passa devagar e mantém passando aqui pelo rio. Não fica passando pelas laterais. Se tem áreas alagadas. Isso aqui não é playground, gente. Isso aqui é natureza. Você começa a vir com o teu carro por aqui. Você começa a destruir o ambiente. Então, se mantenha na trilha. Muito legal isso aqui. Mais uma aqui. Tá linda. Olha só. 78 prado. Mais uma bandeirantezinha aqui. E aí, Paty? Essa aqui tá linda, hein? Olha que bacana o farol. Eu gosto dessa mistura de deixar original versus com toques de modernidade. Fica muito legal. Nossa, olha essa aqui que linda. Opa! Não. Essa aqui não. É a minha. Preparada pra rock crawling aqui, ó. Escalar pedra, né? Essa cor verde fosco assim, né? Verde exército militar. Muito legal. Olha essa pequenininha. Curtinha. Que bonitinha. Galera já tá levantando o acampamento aqui. Isso aqui é de pegar a trilha brava, né? Olha que já tá tudo amassado de todos os lados. Essa é a verdadeira, a bruta. Não, e olha essa pintura aqui, ó. Essa aqui é a bruta que não arranha, né? Isso é uma pintura militar. E olha a pintura ali em cima, Paty, da barraca. É o cachorro. É. É um adesivo, na verdade, né? É. Prontinho. Visita feita, né, Paty? Ah, isso é bem legal, gente. Nossa, cada ideia legal, né, Paty? Demais. Mas assim, é bem parecido com o Pacaembu e tal, só que é o Pacaembu americano, né? É, é um outro nível, né? Negócio meio bruto, assim. É, quase equipamento daqui, né? Um nível de transformação ilimitável. É. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fazia tempo. Vamos começar a fazer uns vídeos assim, meio sem editar mesmo, Paty, meio que na correria. Pelo menos a gente traz um conteúdo legal aí pro pessoal entender um pouco o que tá acontecendo aqui, né? Sim. Valeu, gente. Abraço, até a próxima. Tchau. Tchau.